Na região nordeste mineira, a Polícia Militar de Meio Ambiente procura caçadores por caça ilegal. Acredite, um veado animal da fauna silvestre foi salvo pelos policiais na área rural de Malacaxeta. A espécie é um veado mateiro ou mazama americana. Se alimenta de brotos, flores e plantas. O animal escapou da morte ao ser socorrido por uma mulher na área rural de Malacaxeta, no Vale do Mucuri. O animal saiu de uma mata perseguido por cães de caça. Ele estava ferido e buscou refúgio na casa de uma moradora. Ela acionou a Polícia Militar de Meio Ambiente, que levou o bicho machucado para uma clínica veterinária. Segundo a Polícia Militar, o animal ferido está sob tratamento para se recuperar do ataque de cães. E ela se aproximou a ouvir esses latidos, né, para ver do que se tratava. E esse animal silvestre aproximou dela com o intuito de se proteger. Então, diante da situação, ela acionou a Polícia Militar de Meio Ambiente. Deslocamos até o local e constatamos se tratar desse animal silvestre, que estava com alguns ferimentos. Após a recuperação física, o veado vai ser devolvido ao habitar. Enquanto isso, a Polícia Militar de Meio Ambiente faz buscas para identificar os caçadores que serão punidos por crime de caça. A Polícia Militar de Meio Ambiente, a 15ª Companhia Militar de Meio Ambiente, está tentando buscar, verificar a propriedade daqueles cães. Provavelmente são de caçadores que estão naquela região. É muito importante, né, a população participar, fazer suas denúncias via 181. A pessoa não será identificada e, com certeza, a Polícia Militar de Meio Ambiente, sim, está na captura desses prováveis caçadores que estão utilizando cães de caça naquela região. Obrigado.